é muito bem galera eu estava olhando aqui na no mapa vem e a sala de espera aqui do mapa e fica aqui próximo de farmas então galera vou ver se consigo cair lá o que acontece lá se realmente tem aquele parquinho de diversão eu tô curioso pra caralho velho não saber que era aqui velho então eu marquei aqui e vou ver se eu consigo cair lá no parquinho deixa eu ver será velho será que é lá será verdade vamos ver se a gente consegue cair naquele parque vem no parque onde fica a sala de espera aqui e vai chegar nenhum do mar que nossa beck a onda foi essa né que onda foi essa que maconha foi essa que eu fumei e aí totalmente é diferente do que marcado vem e aí eu marquei totalmente errado aqui mas tem uma coisa quando eu fui é é a marca virar o mapa marca marca o marco outro local ó tinha um cara lá já livre e fala sério velho o cara correu com medo eu acho que já tem neguinho aqui velho o cara correu com medo eu acho que já tem neguinho aqui velho o cara já caiu armado mesmo o cara já caiu armado mesmo o cara já caiu armado mesmo Você gosta já? Eu gosto do volume bem alto, eu não consigo ver aqui os passos da galera. Eu gosto do volume bem alto, eu consigo ver aqui os passos da galera. Eu gosto do volume. 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 O chile não. Tá longe? Tá longe demais. Muito longe, muito longe. Eu ia lá nos parques, no parquezinho, só que o gás lá tá fechando lá já. Vamos ver aqui, enquanto não tem ninguém aí. Eu ia lá nos parques, né? Que boa gente aí. Vamos dar umas boas-vindas, né? Vamos lá. 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 O cara se pelou demais, o cara se pelou demais. O cara se pelou demais, o cara se pelou demais. O cara se pelou demais, o cara se pelou demais. O cara se pelou demais, o cara se pelou demais. O cara se pelou demais, o cara se pelou demais. O cara se pelou demais, o cara se pelou demais. Só frio, não? Cadê? Nossa! Deve dar a mãe! Caralho! 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 Olha o cara. Olha o cara. O cara é vovível agora, vai. Vou pegar o carro dele e vamos embora. Aqui não tem carro. Aqui, ó. Está explodindo aqui, vem. O cara é vovível. 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 O cara é inscrito, deixa o like aí. E cara, tô decepcionado comigo mesmo, cara. Porque não tem condição, cara. Fiz um início de partida muito bacana e fui atropelado pelo próprio carro. burrice da porra falou e tchau que podam